Oh mas tá, oh mas tá, oh mas tá, as gordinhas As gordinhas Oh mas tá, oh mas tá, oh mas tá, as gordinhas Eu já falei que elas são fofinhas Claro e evidente eu tô lembrando das gordinhas As gordinhas faz sucesso, me pinando pro pozão Solta pra esgordinha o toque do violão As gordinhas As gordinhas As gordinhas As gordinhas Eu já falei que elas são fofinhas Claro e evidente eu tô lembrando das gordinhas As gordinhas faz sucesso, me pinando pro pozão Solta pra esgordinha o toque do violão As gordinhas 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 As gordinhas